Acho graça E por dentro morrendo de dor Acho graça a gente dizer Que prefere mil vezes sofrer Que tudo é banal, tudo passa Acho graça, acho graça Por um capricho vulgar Eu um dia zovei do amor E a solidão me acompanha É o retrato da minha dor Se sofressem o que estou sofrendo Não estariam dizendo Que tudo é banal, tudo passa Acho graça, acho graça Acho graça a gente dizer Que prefere mil vezes sofrer Que tudo é banal, tudo passa Acho graça, acho graça Por um capricho vulgar Eu um dia zovei do amor E a solidão me acompanha É o retrato da minha dor Se sofressem o que estou sofrendo Não, não estariam dizendo Que tudo é banal, tudo passa Acho graça, acho graça É o tempo mais Como a AUGUSO Soc pen turno É o tempo mais Não, não iria É o tempo mais Que tudo é banal, tudo passa É o tempo mais É o tempo mais É o tempo mais